Olá, uma boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A partir de hoje, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os testes para diagnosticar a infecção pelo vírus da Zika. A determinação é da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os exames deverão ser assegurados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnósticos de infecção pelo vírus e recém-nascidos com malformação congênita causada pelo Zika. E um outro teste rápido também passa a ser oferecido a partir de hoje, só que para os usuários do Sistema Único de Saúde. Ele serve para detectar a infecção pelo vírus da hepatite B. A portaria que inclui o teste no rol de procedimentos do SUS foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E mais uma informação ainda sobre saúde. Os hospitais universitários de todo o país terão um reforço de R$ 37,5 milhões. O dinheiro liberado pelo Ministério da Saúde é para melhorar o atendimento, a qualificação da assistência e aumentar o acesso aos serviços. Só no ano passado foram R$ 23 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações. Um investimento de mais de R$ 828 milhões do Ministério da Saúde para o custeio desses serviços nos hospitais universitários. Os repasses liberados este ano já superam R$ 360 milhões. O presidente em exercício Michel Temer dá sequência hoje a uma série de encontros com líderes do Congresso. Vamos saber os detalhes dessas reuniões com o repórter Paulo Lassalvia, que está lá no Palácio Planalto. E tem as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Leandro. O presidente em exercício dá continuidade a estas conversas com deputados e senadores, além das bancadas federais de parlamentares do Acre e de Rondônia. Estas conversas se iniciaram ontem aqui no Palácio Planalto com líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado e já surtiram os primeiros efeitos. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias que trancavam a pauta de votações na Casa. A medida provisória 716 e a medida provisória 718. A MP716 fornece um crédito extraordinário de R$ 400 milhões para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite as doenças dengue, chikungunya e o vírus zika. Já a MP718 isenta navios que atracarem no Porto do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas com atletas e delegações. Isenta esses navios da cobrança de tributos. E também estabelece uma padronização e punições para atletas que forem pegos em testes antidoping, isso em conformidade com a Agência Mundial Antidopagem. As duas medidas provisórias ainda precisam ser aprovadas pelo Senado Federal. A outra meta da liderança do governo na Câmara dos Deputados é aprovar hoje à tarde em plenário um requerimento de urgência que pode agilizar a tramitação do projeto de lei que estabeleceu a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Este acordo foi firmado há duas semanas aqui em Brasília e prolonga a dívida dos Estados em 20 anos, além de suspender os pagamentos até janeiro do ano que vem. Em contrapartida, foi incluída uma emenda neste projeto que também obriga os Estados a limitar os gastos públicos em relação à inflação do ano anterior, como vai fazer o governo federal a partir do ano que vem, se for aprovada a proposta de emenda constitucional que foi enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional no mês passado. O único compromisso do presidente em exercício Michel Temer, na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto, que não é político, é uma reunião com Bernardo Paiva, presidente da Ambev, lembrando que a Ambev é uma das maiores produtoras mundiais de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Vamos falar de educação agora. O prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes pré-selecionados no FIES, referente ao segundo semestre deste ano, foi alterado para o dia 15 de julho. A prorrogação foi por conta de ajustes do sistema à mudança da faixa de renda de 2,5 para 3 salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, a mudança no prazo de inscrição não compromete o processo de financiamento. O FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para saber os detalhes, basta acessar o site do FIES, que aparece aí na tela. Escolas públicas de todo o país vão ganhar uma ajuda para reduzir a burocracia e facilitar a gestão. É um cartão bancário. Com ele, os diretores vão poder fazer toda a movimentação dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola do Distrito Federal, o armário ficou pequeno para a quantidade de material pedagógico. Quebra-cabeças, alfabeto de madeira, tudo comprado com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Para que o aluno não fique só no quadro, ele tem que ter um material concreto para que ele aprenda, para que ele desenvolva melhor, para que ele saia do abstrato, do concreto. Do armário para o pátio da escola e para a sala de aula. Os materiais são utilizados por mais de 800 alunos. Eles aprendem brincando. Eu estou aprendendo a escrever, ler, estou aprendendo tudo. Além dos brinquedos pedagógicos que a Catarina e os seus colegas de classe usam nas atividades em sala, os recursos do programa podem ser utilizados na compra de livros, material de limpeza, além de pequenos reparos na estrutura da escola. Para administrar essas despesas, as escolas agora vão receber um cartão. A nova ferramenta foi lançada pelo governo federal na última semana. Esse cartão tem um saque limitado por dia, 800 reais, e um limite mensal, vamos dizer, em média, 2 mil reais. Quando ela acaba de fazer essa movimentação, com o extrato do Banco do Brasil, que registrou todas as operações de compra que ela fez, praticamente a prestação de conta financeira desse recurso está pronta para ser encaminhada para os órgãos de controle. Inicialmente, o cartão será testado em 26 escolas para depois ser ampliado gradualmente para todo o país. A escola de Giselda é uma das escolhidas para fazer o teste. Nós temos que ter o orçamento, nós temos que ter o menor preço, e a gente corre atrás disso. E, às vezes, onde tem o menor preço, tem toda a documentação necessária, mas não aceita o cheque. E com o cartão ele vai aceitar. Então, eu acho que vai facilitar muito. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 4 horas da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.